Salve galera do Youtube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, vamos lá para o que interessa, meu parceiro. Seu likezão insano, é claro, é incrível, é incrível. Agora que você já deixou o like, já se inscreveu porque você é novo por aqui, ativou o sininho para receber a notificação de todos os vídeos e assim escolher qual vídeo você vai assistir. E por último, deixou seu comentário. Agora a gente pode prosseguir aqui, mano. A gente pode prosseguir, mano. Eu assisti, vi, revi e analisei o David Yard, mano. De caba-rabo. Eu ouvi aquela parte onde a voz misteriosa fala ao fundo do carinha lá do LOL. E chat, eu já sei qual é o próximo personagem a vir. E eu falo isso com toda certeza, mano. Eu posso provar. Vamos primeiro com os fatos. O próprio carinha lá do LOL, o carinha do LOL, esqueci o nome dele, falou o seguinte. No jogo, vou dar um resumo bem cracudo, mano. Não segue o pé da letra, não. Resumindo, foi. O jogo tá com muito personagem fada, muito paz e amor, muito Yumi, sono e soraka. Bem nessa pegadazinha frufru, tá ligado? Fadinha. E ele mesmo disse que agora vamos deixar o jogo mais do que, mais do que? Óbio escuro. Mais de hard, mais do mal. E qual seria a melhor coisa pra se fazer com isso? Adicionar os Darkins. Ai, Lusca, quem são os Darks? Varus, Cain, Atrox e Trin, outro, se eu não me engano. Só que eu não lembro quem é outro. São quatro. Eu sei que são quatro Darks. Eu não sei se já tem os quatro, se só são três. Só tem três. Faz muito tempo que eu não jogava de PC. Resumindo, então, ele praticamente deixou na cara de todo mundo que os Darks vão chegar, mano. E vão chegar em peso. Nós já temos o Varus no Iron Rift, que pelo amor de Deus, o Varus e nada, nada tá ganhando. Porque, entendeu? Então, quais são as opções? Pela aquela vozinha de... Que foi falada lá, ao fundo. Ok? Atrox e Cain. Esses são os personagens mais prováveis que sejam pela voz. Atrox e Cain. Porém, se vocês digitarem aí no Google, Cain, vozes em inglês. Inglês, ok? Que vai aparecer lá as vozes do Cain em inglês. Mano, é muito parecido, cara. É muito parecido a voz do Cain transformado em Dark Red. Ok? Quando ele tá daquela forma vermelha dele, a voz fica assim. E é muito parecido, mano. Eu tô muito hypado. Antes de eu continuar falando aqui, já comenta aí o que vocês estão achando disso. Se vocês concordam comigo, beleza? Se vocês estão hypados pra chegar a esses novos personagens. Desse Dark que vai vir. Outra coisa, chat. Eu falo isso com tanta certeza, mano. Que se não chegar, eu posto um vídeo aqui pedindo desculpa a vocês, beleza? Se não chegar o personagem que eu tô dizendo aqui, que eu vou dizer na verdade. Vocês podem chegar aqui e dizer, Luzca, Caio, desculpa, você errou. Pode cobrar, mano. Pode cobrar. E seguinte. Mano, eu botei lá a voz do Cain vermelho. Você escuta uma voz bem macabra, naquela pegada bem obscura, hein? Botei a voz do Cain azul. Pra quem não sabe, o Cain tem dois lados. Bem mal. Cain abel. Digo, digo, frão. E, mano. É uma voz macabra também. E após, chat, ver, rever, analisar o Cain de cabo a rabo, de rabo a cabo, mano. Tentei botar até a voz do Cain em um mulador, chat. Em um mulador de voz, mano. Pra distorcer um pouquinho e ver se ficava parecida. Não é o Cain, mano. Eu tô falando pra vocês. Vocês podem pesquisar. Ok? Cain, beleza, é a verdade que eu falei. Áudio em inglês. Não é o Cain. Pra vocês que estão aí, hypados, achando que é o Cain, mano. Infelizmente, não é. Agora, se vocês... Não precisa nem de emular voz. Só vocês botarem ali, ó. Arthrox. Voz em inglês. Mano. Chega meu arrepio, cara. Chega meu arrepio. Você vai ouvir o áudio perfeito, meu parceiro. Dá a voz do cara. Você vai ouvir o áudio inteiro, mano. Do Arthrox lá falando. Exatamente igual. Não muda nada, mano. Então, vale... Meu Deus do céu. Vale muito a pena você ficar hypado, cara. Porque... Eu sempre digo pra vocês. Que o Arthrox, pra mim, é um Arthrox, pra mim, é um Arthrox. Um Arthrox, 3-hard. Tá ligado? É um Arthrox... Mais assassina. E eu tenho 95% de certeza, mano. Só pela voz. Eu joguei muito lá o de PC, chat. Então, quando lançou o rework do Arthrox lá, foi uma hype que todo mundo ficava pesquisando coisa. Então, mano. Eu não tenho dúvida, cara. 95% de certeza lá. 1% é só pra vocês não ficarem dizendo. Ai, eu vou te ver. Mas eu poderia dizer que eu tenho 100%, mano. Que vai ser o Arthrox, o próximo personagem que vai vir. Primeiro vai vir Karma e Shen. Depois vai vir o Arthrox. E outro junto. Agora a questão é... Poderia a Riot fazer um evento dos Darkins? Trazendo o... Cain e Atrox? Vocês já pensaram nisso, mano? Eu acredito que seria bem provável, com a pegada de dois personagens por mês... A Riot simplesmente trazer um evento dos Darkins. Colocando no jogo Cain... E... Atrox, mano. Isso ia mudar totalmente o meta por causa da top lane. E por causa da jungle. Sendo que Cain faz jungle, mid e top. Ou seja... O jogo ia dar uma bagunçada, mano. E bagunçada pra melhor, tá ligado? Então, eu acredito sim que possa vir Cain e Atrox... Em algum evento futuro. Porque a Riot tá escondendo muita coisa, mano. A Riot já tá com muita coisa pronta. Tá só enrolando, chat. Vocês aí, ó. Que acham que é o Cain e o Atrox podem vir ao evento? Comenta aí, Luz, que eu concordo com você. Beleza? Comenta aí o comentário de vocês. É muito importante pra mim não pirar aqui, mano. Eu tô criando teoria na minha cabeça que eu tô ficando louco, cara. Mas ajuda nós, ajuda nós. E, é claro, deixa o likezão no vídeo. Você que assistiu até agora e ainda não deixa o like. Chato, o like de vocês é muito importante. Outra coisa. Eu hoje, sete e meia da noite, vou estar fazendo live na plataforma roxa. E também aqui no YouTube. Então, você que usa roxa, mano. Segue a gente lá. Você que é do YouTube, te espero sete e meia aqui, beleza? Ó, vou esperar, mano. Nas lives, galerinha, rapidão. Eu explico a vocês sobre builds, matchups, dodicas, tiro dúvidas e muito mais. Então, vamos lá continuar com as nossas teorias da parafernália. Mano, não tem, cara. Eu sei que, de certeza, o Atrox vai vir. E levando em conta o que o carinha lá falou, que acabou a fase de fadinha, não sei o que, Tá ligado? O que vai dar uma retranca nisso, é muito claro que o próximo que vai vir, mano, vai ser os eventos dos Darks, mano. Pra quem jogou lá do PC, os eventos dos Darks foram um evento bom pra caraca, doido. Dava as almas lá do Caim, que foi quando o Caim lançou. E eu acredito que possa sim estar vindo pra cá, logo após Charma... Karma... Ixi, Charma. Karma e Shen vim Arthrox e Caim em um evento aí... brabo. Que pra gente é bom porque vai dar mais essência lá pra nós pegar esse skin de graça. Durr. Durr. É isso que nós quer. Esse skin de graça personagem, acabou. Acabou, viu, feliz. Então, mano, o jogo vai vir com tudo, chat. Quem discorda de mim, comenta aí, beleza. Mas, mano, não tem dúvida. Aquela voz, chat. O áudio falando é o Caim, mano. É inteiramente o Caim. O Caim não, o Arthrox, meu Deus, eu confundo. É o Arthrox ali falando, chat. E como vocês puderam ver, já tinha o patch do Arthrox vazado. O patch não, os dados dele vazado há um tempo atrás. Rolou vazamento, pá. Todo mundo achou que ia vir no David passado, não veio. E eu acredito que no próximo David Ari, nesse no outro, ele vai vir. E muito provavelmente vai vir acompanhado do Caim em um evento muito louco, mano. Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve se for novo por aqui. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Um pouquinho diferente, mas eu queria compartilhar isso com vocês. É nóis.